E agora a gente conta que a Polícia Ambiental soltou hoje a onça parda que foi capturada ontem numa casa em Iacri. O animal foi solto em uma área de mata em Alvinlândia. A onça parda apareceu em uma casa em construção em Iacri, na região de Tupã. Foram os pedreiros que ao chegar no local deram de cara com o bicho. Houve uma residência, a onça adentrou no local e permaneceu acuada no local. Então, com o apoio do bombeiro e demais veterinários, foi feito por meio de um dardo tranquilizante, foi feita a captura da onça e ela estava aguardando até a data de hoje para a gente poder realizar a soltura no local adequado. Os bombeiros foram chamados para capturar o animal silvestre. A onça ficou nesta jaula e foi transportada numa viatura para ser solta. Nós estamos agora no município de Alvinlândia, na reserva Caetetus. Um resquício bem preservado de Mata Atlântica, no centro do estado de São Paulo. É o local escolhido para fazer a soltura da onça, que já está bem brava. Ela é levada a mata dentro. A jaula é aberta e a onça está de volta à natureza. É a segunda apreensão de onça parda em menos de um mês, no centro-oeste do estado. A tomada dos ambientes por meio da população vai tornar essa situação cada vez mais recorrente. O contato do ser humano com os animais silvestres acaba ocasionando esses tipos de situações. Um abraço. Um abraço.